Olá, está começando mais um programa A Igreja em Destaque aqui pela TV SB Notícias e aqui no nosso programa você fica por dentro das notícias, os destaques da nossa Igreja Católica aqui de Santa Bárbara do Oeste e também da nossa Diocese de Piracicaba Começando esse vídeo eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal você que ainda não é inscrito ative o sininho também para você receber as notificações dos novos vídeos e você fica por dentro de todo o conteúdo que a TV SB Notícias apresenta para você e também curta esse vídeo E agora então os destaques das paróquias aqui da nossa cidade e também da Diocese A Paróquia São José realiza encontro de preparação para o matrimônio nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro Inscrições e mais informações na Secretaria da Paróquia até o dia 15 de fevereiro A São José também está com inscrições abertas para a Catequese Inicial Perseverança e Crisma nos dias 9, 16 e 23 de fevereiro das 8 às 10 e meia da manhã no Centro de Pastoral que fica ao lado da Matriz São José A Paróquia Santa Bárbara está com inscrições abertas para o curso de preparação para o matrimônio O curso será nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro mas as inscrições serão feitas somente nos dias 5 e 6 de fevereiro às 7 e meia da noite na Matriz A Paróquia Nossa Senhora Aparecida está com inscrições abertas para a Catequese As inscrições são feitas na Secretaria ou também no final das missas do fim de semana Hoje às 7 e meia da noite tem a missa de posse do Padre Marcos Roberto da Silva na Paróquia São João Batista A missa será às 7 e meia da noite Terminou no último domingo mais uma edição da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Panamá Na missa de encerramento o Papa Francisco anunciou que a próxima jornada acontece em Portugal no ano de 2022 E no próximo programa eu vou trazer aqui alguns relatos de brasileiros que estiveram presentes lá na jornada no Panamá A Catedral Santo Antônio em Piracicaba está desde a última segunda-feira, dia 28 fechada para reformas Por isso todas as atividades que normalmente aconteciam na Catedral serão realizadas na Igreja São Benedito localizada no Largo São Benedito E esse foi mais um programa A Igreja em Destaque aqui pela TVSB Notícias Na próxima semana mais informações mais eventos relacionados às paróquias aqui da nossa cidade e também à nossa diocese Para você um bom final de semana Fique com Deus! Tchau, tchau!